Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Tô passando por aqui. Quero desejar pra cada um de vocês que estão aí do outro lado, desejar que vocês tenham um sábado lindo, um sábado maravilhoso. E vamos pros signos, né? Signos desse sábado. Vamos ver como é que tá. Como é que vai estar as coisas dentro da espiritualidade, o que tem aí pra você, pra você que me acompanha, pra você que é meu seguidor. Vamos ver como é que tá aí pra vocês. Tudo bem? Sejam bem-vindos, viu? Eu sou Val Couto. Você que tá me assistindo pela primeira vez, eu sou tarólogo. Há 35 anos, trabalho na astrologia, fazendo signos, atendendo as pessoas. Você pode agendar sua consulta comigo. Ao final do vídeo, eu vou deixar os contatos aqui abaixo, pra que juntos possamos entender melhor a vida. Tá bem? O primeiro signo de hoje é o signo de Ares. Oi, Ares. Olha aí pra você do signo de Ares. Eu vejo sorte pra você na tua vida. Sorte vindo pra você por caminhos. A chave do progresso, de algo bom, de um resultado ótimo, de coisas boas que você necessita pra tua vida, tá chegando pra você que é do signo de Ares. Tá bem? Sim. Ares tenha a força da lua estabelecendo algo bom pra você na vossa vida. Vejo também recebimento de uma notícia muito boa que está vindo por caminhos. Isso vai lhe trazer muita felicidade. No campo financeiro, melhora muito. Possibilidade de compra de casa, propriedade, ou se você está mexendo com papéis pra comprar uma casa, ou alugar uma casa, ou pedir um empréstimo, você vai ter resultado daquilo que você busca mediante a papéis. Falei com Ares, tá? Ares, os teus números de sorte pra esse sábado é o 04, 24 e 26. Boa sorte pra você, Ariano. Touro, pessoal do signo de Touro, fica atento aos sinais que o seu corpo está lhe dando. Cuidado com a vossa saúde, fica, é melhor você ficar mais, como que eu vou falar pra você essa palavra? Ficar mais esperto com os sinais que o teu corpo está te dando. Porque eu vejo que você pode vir ter algum problema ligado à vossa saúde. Então, você do signo de Ares, fica aí, meio esperto, ligado à vossa saúde, tá bem? Eu vejo também aqui o homem do signo de Ares, não, de Touro, fazendo uma viagem. Você do signo de Touro tem viagem pra você fazer. Vejo coisas boas com mudanças que chegam na vossa vida. E isso vai ser ótimo pra você do signo de Touro. Os números de sorte pra você de Touro é o 03, 17 e 29. 03, 17 e 29. Eu te desejo boa sorte. Gêmeos. Gêmeos tendo um mau aspecto ligado ao amor. Gêmeos tendo algo no amor com indecisões. Você que é do signo de Gêmeos precisa tomar muito cuidado. As cartas dão o que pra mim? Dão você do signo de Gêmeos pensativo. Alguma coisa deixando você pensativo. Você do signo de Gêmeos, eu vejo pensativo. Porém, deve exagir com bastante cautela aos assuntos ligados ao dinheiro. Você de Gêmeos, toma muito cuidado ligado ao dinheiro, tá? Ligado à vossa vida. Eu vejo mudanças também essas que vão chegar pra você. Da parte da tarde, hoje sábado, uma melhora boa, um convite, alguma coisa, até um passeio. Marca ligada à pessoa amada. E os números de sorte, pra você que é do signo de Gêmeos, é o 0919 e o número 20. E eu te desejo muita sorte pra você na sua caminhada, pra você que é do signo de Gêmeos. Porque agora eu vou falar com você, com você que é do signo, pra você que é do signo de Câncer. A força da Lua estabelecendo contato com pessoas de fora. Isso podendo lhe trazer algo novo pra você na sua vida. Vejo uma viagem, podendo ser uma viagem internacional, ou um convite pra fora do país. Assuntos ligados à casa sendo resolvido. Vejo mudança com sorte pra você e muita felicidade. Assuntos ligados ao dinheiro tendo mudança e crescimento na vossa vida. E isso lhe traz felicidade pra você e muita sorte na tua vida. Falei com o pessoal de Câncer. E o número de sorte pros meus amigos de Câncer é o 0722 e 024. Dando continuidade nos signos, eu vou falar agora com o pessoal do signo de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Vamos lá? Pra você do signo de Leão, evite falar da vossa vida. Não dê munição pros vossos inimigos. Traga contigo guardado os segredos, ó. Não fale da vossa vida, não fale. Ficar falando da vossa vida pras pessoas, isso pode trazer coisas pra você que não é legal, tá bem? Vejo a mulher do signo de Leão e o homem do signo de Leão aí, ó. Tendo pensamentos maravilhosos. Algo ligado ao dinheiro lhe favorecendo com muita felicidade. O sábado de hoje está propício pra que descanse. Pra você do signo de Leão, tira o dia pra descansar, tá bom? Mudança com felicidade vindo pra você na vossa vida. Isso lhe trazendo novos rumos pra você. Assuntos ligado à casa e ligado à vida devem ser contidos de uma maneira maravilhosa. Assuntos ligados aos dois. Uma conversa ampla mudará a situação em vários aspectos da tua vida, Leão. Teu número da sorte, Leão, é o 03, 04 e 21. Libra, vindo por caminhos uma criança na vossa vida, Libra. Se você está tentando engravidar, a mulher de Libra está tentando engravidar, fica tranquilo. Está chegando criança pra você, tá? Vejo também o pessoal do signo de Libra tendo algum aspecto não favorável em relação à saúde, podendo vir passar por momentos não legais. E precisa tomar muito cuidado, tá bom? Está favorável pra você do signo de Libra se resguardar, se proteger de pessoas que tenha algo não legal a lhe oferecer. Então, o silêncio é a alma do negócio e isso pode favorecer muito mais pra você de maneira ampla, tá? Gente, eu cometi um erro muito grande, eu pulei o signo de Virgem, mas eu vou falar com Virgem já já, tá bem? Deves tomar muito cuidado com pessoas falsas, viu Libra? Toma cuidado com pessoas falsas. O número de sorte dos Librianos é o 07, número 30 e 35. Agora eu vou falar com você do signo de Virgem. Virgem, eu pulei, mas eu vou dar continuidade, tá bem? Oi Virgem, felicidade com sorte pra você na tua vida. Recebimento de notícias ótimas pra você. Assuntos ligados a papéis e documentos, podendo vir ter aí algo novo, algo bom pra você. E que isso vai te favorecer de maneira ótima pra você que é do signo aí de Virgem. Tá maravilhoso pra você, tá Virgem? Os teus números de sorte, Virgem, é o 05, 26, 05, 26 e 36. Boa sorte pra você do signo de Virgem. Agora sim, eu vou falar com o pessoal de Escorpião. Olha aí meus amigos de Escorpião, sorte com sucesso na sua vida. Vejo mudança vindo pelos teus caminhos, ligado ao dinheiro. Tem coisas boas. A mulher do signo de Escorpião, ela mexe com contrato. Se você que é de Escorpião, tá mexendo com vendas, com contrato, com alguma coisa ligado a isso, tem mudanças ótimas que chegam pra você na vossa vida, tá? Vejo também que você vai ter muita felicidade. O sábado tá muito bom pra você descansar, ter momentos agradáveis com a família. Se você é solteiro, saia, vá pra um lugar legal, que eu vejo possibilidades de você conhecer alguém e você ser muito feliz na vossa vida, tá bem? O teus números de sorte de Escorpião é o 06, 28 e 34. Agora nós vamos trazer os últimos signos do Zoidico pra você que tá aí do outro lado. Valcouto vai falar com o pessoal do signo de Sagitário. Sagitário, tem felicidade com muita sorte vindo pra você na vossa vida, tá? O lado e a questão do financeiro melhora pra ti com muita alegria, Sagitário. Vejo também a mulher de Sagitário. Mostra aqui, produção. Olha aqui, a mulher de Sagitário. A mulher de Sagitário tendo alegria naquilo que ela busca na vida dela, tá, Sagitário? Então, ó, tem mudança com sorte, pode vir em mim. Tem sorte e mudanças e algo novo que tá chegando pra você. O homem do signo de Sagitário, as cartas pedem pra você que é do signo de Sagitário, ter um pouco mais de mudança de algo que está vindo na vossa vida, que isso vai lhe representar de uma forma positiva pra você que é do signo de Sagitário. Produção, dá um espaço maior pra mim? E os números de sorte pra quem é de Sagitário é o 21, 28 e 35. 21, 28 e 35. Capricórnio, a força da lua... Desculpa, gente. Capricórnio, a força da lua estabelecendo um contato maravilhoso pra você. A entrada de um dinheiro bom que está vindo por caminhos na vossa vida e chegada de criança também, tá? Os assuntos ligados a contrato, mudança e justiça sendo resolvido, tá bem? Então eu não vejo problema nenhum ligado aí. O sábado tá maravilhoso e o sábado traz mudanças pra você, tá bem? Teus números de sorte é o 17, é o número 11, 17 e 26 pra você de Capricórnio. Aquário, assuntos ligados a justiça sendo resolvido, tá? Mudança e sorte, alguma coisa pendente na tua vida, vai se resolver. Assuntos ligados a vida amorosa tendo felicidade pra você na sua vida. Pode pintar uma viagem pra você fazer, essa viagem vai ser muito boa. Aproveita o sabadão pra você descansar e ter uma orientação melhor. Curtir mais a família que você vai ver que é isso que vai trazer algo novo pra você. Teus números de sorte é o 01, 14 e 16. 01, 14 e 16. E agora eu vou falar com o último signo do Zodíaco, que é você do signo de Peixes. Vamos ver, Peixes, o que tem pra você. Já acabei de falar Aquário, agora eu vou falar com o pessoal de Peixes. Oi, Peixes! Olha aí, Peixes, pensando em fazer uma viagem, pensando em se reunir com a família, curtir o sabadão, né? Vejo também o pessoal do signo de Peixes aí, ó, passando por algo aí que não é legal. A mulher do signo de Peixes, ela é muito pensativa. Vejo a mulher de Peixes muito pensativa, mas não se aveste não, tá? Terá sorte e mudanças que chegarão na tua vida de maneira legal. Pra você que é do signo de Peixes, aproveite o sábado pra curtir a família, estar ao lado de amigos e pôr a casa em ordem, tá? Felicidade pra você no campo do amor. Assuntos ligados a contrato também sendo resolvido. Os números de sorte pra você do signo de Peixes é o número 22, 26 e o número 30. Eu vou ficando por aqui desejando a Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, ó. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.